Bom dia gente, eu sou o Fênix e mano, olha que da hora o mod que eu instalei no Minecraft, tipo, ele muda os villager pra pessoa mesmo, olha isso aqui, tipo, essa aqui é a Beatriz e ela é a arqueira e eu posso conversar com ela e tudo E mano, tipo, melhor ainda, eu posso criar relacionamento e essa aqui é minha esposa, a Delma, e se eu vim aqui eu consigo procriar e olha que da hora que eu consigo Eu tive um filho, eu tive um filho mano, olha isso mano, que da hora, meu Deus